Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fantech, quem vos fala é Fabrício Lopes e nesse vídeo você vai aprender como configurar essa câmera IP no aplicativo ICSI uma câmera IP à prova d'água, PTZ, estilo Dome, muito boa a câmera que você vai aprender a configurar a partir de agora se é novo no canal, o assunto aqui é câmera de segurança já deixe seu like e se inscreva no canal até porque você vai aprender a partir de agora como configurar essa câmera mas é provável que posteriormente vai surgir alguma dúvida e você já sabe onde procurar então vai lá, se inscreva no canal, dá essa moral aí e sem mais enrolação, vamos aqui dar continuidade às configurações como eu disse, ou se não disse, estou dizendo agora o aplicativo é o ICSI, beleza? independente de ser esse modelo ou outro se a sua câmera for ICSI, seguindo os passo a passo nesse vídeo você vai conseguir configurar a sua câmera então se você tiver outro celular para você assistir o vídeo em um celular e seguir o passo a passo em outro no celular que você vai configurar a câmera fica muito mais fácil mas se não tiver, faz no seu mesmo você pode pausar e fechar a passo, abrir de novo é só seguir passo a passo que não vai ter erro beleza? vamos lá então essa é a caixa da câmera, né? está dizendo aqui que o aplicativo ICSI também tem o manual que veio dentro da caixa, né? também veio aqui essa fonte de alimentação e mais uma vez eu reforço pode ser outro modelo, tá? desde que seja o aplicativo ICSI a configuração será a mesma essa câmera, ela tem aqui a entrada de alimentação 12V, né? no caso, essa fonte aqui você vai conectar essa parte aqui e a outra extremidade na tomada e aqui uma entrada para cabo de alimentação aliás, cabo de rede, né? RJ45 que nesse vídeo não vamos usar vamos fazer a configuração direto no Wi-Fi a entrada de cartão de memória está aqui, ó na parte de baixo você puxar aqui essa parte de borracha aqui está a entrada do cartão e também o botão reset essa parte preta aqui é o botão reset pode ser que a gente use pode ser que não vamos tentar fazer sem resetar a câmera já vou colocar aqui o cartão, tá? só coloca ele aqui e pressionar se você não tiver um cartão pode colocar depois lembrando que se você coloca o cartão depois assim que você colocar você reinicia a câmera para que ela possa reconhecer o cartão de memória beleza? já fechei aqui agora vamos ligar aqui a fonte de alimentação eu não vou utilizar essa aqui ela está lacradinha é... eu tenho uma outra fonte aqui que já está ligada ó, vou conectar, ó ela já acende a luz essa luz bem forte aqui é provável que ela vai fazer um vai fazer um barulho se não fizer também é normal ela já girou esse cabo enquanto enquanto ela reinicia tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso é o cabo de alimentação ó junto com o cabo de rede a gente faz isso quando a câmera fica vai ficar um pouco longe do roteador a gente leva o sinal de internet e também leva a alimentação 12 volts tudo no mesmo cabo para facilitar aí mas você pode colocar aí a sua fonte que vem na câmera normal beleza? é... agora o segundo passo abrir o aplicativo Ixi já estou com o meu aberto aqui o meu já tem outras câmeras se o seu não tiver nenhuma é... vai ter um botão mais bem aqui no meio da tela se tiver igual o meu você pode clicar aqui quando tem um botão aqui no meio da tela também tem em cima então é bem simples você vai clicar aqui no botão mais lembrando que o seu celular ele deve estar conectado no Wi-Fi é... na mesma rede na qual você vai conectar a câmera igual o meu estava aqui nos dados móveis com o Wi-Fi desligado não iria dar certo então tem que estar conectado no mesmo Wi-Fi que você vai conectar a câmera agora próxima opção adicione minha câmera recomendado primeira opção aqui próximo passo no meu já está a senha aqui já está a senha do Wi-Fi porque eu já coloquei outras câmeras provável que na sua não vai estar então você vai digitar a senha do seu Wi-Fi e vai dar um ok ela já vai pesquisar aí vai tentar encontrar a câmera dá um ok mais uma vez a câmera está bem perto bem perto do roteador então ela já conectou foi bem rápido mas se demorar um pouco é normal tá ela tem esses 170 segundos para conectar apesar que geralmente ela conecta rápido beleza tudo certo até aqui se porventura chegar aqui a sua câmera não encontrar não passar para essa tela aqui o que você vai fazer a primeira opção é você vai desligar a sua rede a rede de força a energia né propriamente dita vai desligar e ligar novamente é por que acontece isso é às vezes gera interferência no no sistema de internet no roteador no módulo é DHCP e ele não não conecta é uma das possibilidades segunda possibilidade fez isso continua abre aqui ó dá um reset na câmera pressiona aqui por mais ou menos 10 segundos ela vai emitir o som e vai girar novamente beleza mas se até aqui está tudo bem vamos dar continuidade então vamos lá você vai criar aqui uma senha tá vai criar uma senha e repetir embaixo essa senha pode ser até um dígito tá vendo pode ser até um é importante não esquecer essa senha vai servir quando você trocar de smartphone se você for compartilhar essa câmera com outra pessoa vai pedir essa senha então tenta não esquecer ela dá um ok é aí que ela sugere aqui alguns nomes você também pode vou colocar garagem aqui você pode colocar o nome que você quiser e também pode alterar é posteriormente então vou salvar aqui né garagem mesmo é normal é bin record né então está gravando aqui o tempo todo gravação normal se você colocar aqui no modo de alarme ela vai gravar só quando tiver movimento e também você pode mudar depois então vou deixar aqui próximo passo isso aqui ó é o aviso que ela vai notificar quando tiver movimento vou desativar isso aqui por enquanto também pode ativar depois tá não tem problema não tá mais uma vez ok tudo tranquilo até aqui beleza então é eu tenho outras câmeras vai estar lá embaixo não mentira está aqui ó na segunda opção garagem aqui ó clicar aqui na engrenagem configurações e agora vamos acertar aqui a data e hora então você vai clicar aqui sobre o dispositivo agora você vai tempo do equipamento vai clicar aqui e vai colocar pra sincronizar se bem que está certo ó 14h47 um minutinho só mas vou deixar aqui igual ao meu celular aí 14h46 e 47 segundos importante fazer isso tá porque quando acaba a energia dá uma perca de de eletricidade pode ser que ela volte com a hora errada data e hora errada então fazendo isso você já elimina esse problema então basicamente é isso essa câmera tem alguns recursos que nem todas tem uma delas aqui é o autotrack o que que é o autotrack é aquela rastreamento automático ela assim que passar algo na frente dela ela vai começar a girar vou clicar aqui ó é você ativa autotrack é switch ativado né então sempre que algo mexer ela vai girar tá girando sozinha não sou eu que tô girando ela já vai é girar sozinha ela ficou preto e branco aqui tá um pouco escuro aqui você regula a sensibilidade né com que ela vai detectar o movimento lembrando que não são todas as câmeras que tem essa opção tá sempre que apareça mensagem você clica em cancelar é outra função que também não são todas as câmeras que tem aqui ó onde está cruz control não são todas tá é você vai clicar aqui ela tem três opções de de posições pré-programada então vou clicar aqui na 1 ela vai marcar essa posição aqui com a 1 exemplo agora vou mudar vou girar a câmera pra outra vou clicar na 2 vou girar novamente pra outra posição aqui a 3 agora note que quando eu clicar no 1 ela vai voltar pra aquela posição ó clicar no 2 ela já vai direto legal né é como eu disse não são todas as câmeras tá que tem essa opção então galera basicamente é isso espero ter te ajudado né pro vídeo não ficar muito longo pra estar falando mais sobre esse aplicativo tem vídeo aqui no canal como ver as gravações como configurar pra gravar com movimento entre outros outros vídeos se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreva no canal pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida escreve aqui pode deixar sugestões de vídeo também que eu vou tentar estar gravando pra você e basicamente é isso já pode colocar a sua câmera lá no local cuidado com essa fonte tá ela é a prova d'água mas sempre coloca ela nessa posição e se for ficar muito longe do roteador use o cabo de rede também tem um vídeo aqui ensinando como é configurar utilizando o cabo de rede beleza então por hoje é só aquele abraço e até o próximo vídeo